Então é Natal, um clima envolvente, a casa tranquila do nada, tá cheia de parentes. Então aparece um prêmio encrenqueiro, faz juras de amor depois de brigar o ano inteiro. Então é Natal, as tia bebaça, tem tender bolinha e arroz com vapaça. Então é Natal, todo mundo quieto, que é hora da porra, do amigo secreto. Cê dá um perfume bem caro, que nem vende aqui, e um filho da puta de um cara de pau, te dá jequitinho. Tem chester, tem frango, tem peru, farofa e tem rabanada e tem maleitoa e tem um churrasco e tem geladão. Comida de inverno europeu, em pleno verão. Então é Natal e dá uma zona cozinha. Tem missa do galo na televisão. Quatro da manhã e um filho da puta ainda solta o rojão. Mas tudo tem fim. Acabou o Natal. Acabou o estorvo. Acabou o Natal. Mas sua tia avisou que eles vão ficar pro ano novo. Cláudia atribuiu. Aplausos. Aplausos. Aplausos.